E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Oswaldo Eustáquio disse que existe o amigo, o melhor amigo, amigo leal e o Frederic Oacef. Eustáquio diz que Oacef é um herói exemplo de lealdade. Para ser leal ao mito, é preciso assumir a autoria de todas as maracutaias, ir para a cadeia, ou fugir, e depender do pix dos patriotas. E quem reclamar é traidor comunista. Eu sou um programador também. E aqui eu vejo uma facilidade muito grande de fraude. Eu vou fazer uma fraude ao vivo para vocês aqui. É isso que temos para hoje. Já caprecha no like? Ative o sino. Senão o bozo volta. Quem não deixar o like, quem não se inscrever é coro. Aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio e hoje é o dia 16 de agosto de 2023. Onde é que eu estou? Do alto do meu segundo exílio, com a quinta ordem de prisão decretada, me considero um dos homens mais leais deste país ao presidente Bolsonaro. Ah, os maridos, como me deixaram? Mas existe o amigo, o melhor amigo, o leal, como eu me sinto, e o Frederic Wassef. Esse está no nível A5. E eu não sei se um dia eu chego lá ou alguém chega nesse nível de lealdade. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Com essa narrativa da imprensa, os Estados Unidos têm o controle da narrativa. Eles vão tentar prender o Bolsonaro com essa história das joias. Quem foi que... O ralo que aconteceu. Só que quando o Assef estava nos Estados Unidos, ouviu que o TCU pediu o Rolex, você vai lá, compra o Rolex, devolve o vídeo para a União. Acaba essa narrativa. Não tem mais... Ele inocenta o Cid. Ele prova a inocência do Bolsonaro. E enterra essa versão estúpida. Agora fica aí no deserto. Então, meus amigos, o Assef se torna um herói da nação. E a imprensa vai começar a bater nele para pegar o nosso capitão. Qualquer um eu vou tomar da minha vida. Então, eu preciso que vocês comecem a seguir o Assef agora no Instagram. Para a gente fortalecer esse nosso herói. Para que juntos a gente consiga a anistia do nosso capitão. E em 2026, ele volte à presidência da República. Eu posso contar com você? Segue o Assef aí. Eu vou postar no meu Twitter. Poxa, eu estou sem internet. Salve, meus amigos. Aqui é o jornalista Oswaldo Eustach. Com acesso ao código fonte do PSR. E assim como o Exército, eu não vejo algumas fragilidades. Eu fui preso por um hacker. O hacker da Masajada, dos chicletes. Eu sou o programador, Felipe. E aqui eu vejo uma facilidade muito grande de fraude. Eu vou fazer uma fraude ao vivo para vocês aqui. Eu fui preso por um hacker. O hacker da Masajada, dos chicletes. Eu sou o programador, Felipe. E aqui eu vejo uma facilidade muito grande de fraude. Eu vou fazer uma fraude ao vivo para vocês aqui. E aí, pastor! Foi dos irmãs da fraude! Estou perdida. Isso, 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 isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o seno para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui. 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 Tchau.